Uma frase com there is or there are many things we are going to see today Spoiler do tema Enfim, abertura, vai Oi gente, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, tudo bom? Então, como vocês viram pela abertura do vídeo de hoje, a gente vai trabalhar bastante coisa Tem there is and there are, tem countable and uncountable, é diferente de some e any Estou pensando em pedir um menos Hello people, e aqui vamos nós, vamos falar um pouquinho do there is and there are Então, em português as palavras que mais se aproximam do there is or there are Seria o verbo haver ou o verbo existir Se liga só nessa frase aqui There is a cat in my room Que sou eu! Não, brincadeira, tem uma gata mesmo, o nome dela é maravilhoso Olha só que coisinha bonitinha Bom, essa minha frase está no singular Se eu fosse transformar essa frase, se eu fosse colocar essa frase para o plural, ficaria da seguinte maneira There are cats in my room Aí eu altero o verbo to be, tá vendo ali ó, are Ó, é normal confundir esse verbo there is and there are com o verbo ter Mas lembrem que quando eu utilizo o verbo ter, é normalmente utilizado com um pronome Lembra, lembra, lembra? Tudo bem, se esqueceu não tem problema, mas dá uma olhadinha nos vídeos anteriores que você vai lembrar Bom, se liguem que there is a cat in my room ou there are cats in my room estão no afirmativo Se eu fosse colocar essas frases no negativo, eu posso tanto colocar there isn't ou there aren't Mas ok, chega de falar sobre mim Agora sobre você How many pets are there in your room? How many books are there in your house? Repararam que para fazer pergunta eu dou uma alterada nas ordens? Enfim Is there an antenna in your house? É, eu não sou muito bom com os exemplos Is there a TV in your kitchen? How many TVs are there in your kitchen? Ok, how much pizza are there in your fridge? Peraí, agora você usou how much ao invés de utilizar how many? O que que tá rolando, teacher? Bom, gente, então, é o seguinte Eu utilizo how many quando eu me refiro a substantivos contáveis Ou seja, countable nouns O que que é countable nouns? Bom, countable nouns é quando eu me refiro a coisas que eu posso contar ou numerar Tipo, colocar um número na frente, sabe? Por exemplo Pets One pet Two pets Three pets Antennas Eu não sei por que eu digo isso Mas enfim One antenna, two antennas, three antennas Books One book Two books People One person Two people Ah, é, outra coisa aí Interessante que eu acabei de explicar sem a intenção Mas quando eu me refiro a uma pessoa, eu digo one person Mas quando eu me refiro no plural, eu digo people One person Two people Não coloca um Szinho ainda Tá? É um, é um, é um, é um, esqueci a palavra Ah, é um, é um substantivo irregular Acontece com outras palavras também Como por exemplo, criança Que one é child Já two, eu utilizo a palavra children One child, two children Nossa, quase bobeio aqui Bom, o que eu tava falando? Ah, tá Sobre o countable and uncountable Eu utilizo how many para me referir a countable How many books do you have? How many Ai, eu não quero usar antena de novo Tá, vou utilizar outra palavra aqui How many pillows? Are there in your bed? Já much, eu utilizo para substantivos Ou seja, nouns Que eu não posso contar Entre eles estão pó, grãos e líquidos Por exemplo É impossível para mim contar How many coffee Porque coffee é um líquido E eu não posso contar, sabe? Tipo one coffee, two coffees, two coffees O que eu posso contar é Cup of coffee Ou seja How many cups of coffee do you normally drink in a day? Por exemplo Outro substantivo Incontável 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 É também Pizza How much pizza Can you eat in a month? Por exemplo Se eu quiser contar pizza Eu preciso me referir aos pedaços How many slices of pizza do you normally eat? A mesma regra A mesma regra se aplica para cake Ou para, por exemplo Queijo Or chocolate Chocolate Que daí eu me refiro ao bars of chocolate Enfim Entre outros Aproveitando que eu estou falando sobre quantidade Vamos dar uma olhadinha rapidamente Vamos dar uma olhadinha rapidamente sobre as palavras Some E Any Bom Vamos começar primeiro com a palavra Some Some Pode ser utilizado na forma positiva Para se referir a palavras como Algum Alguma Alguns Ou algumas Por exemplo Teacher I have some questions Ei professor Eu tenho algumas perguntas Além disso A gente também pode Utilizá-lo para pedir Ou Oferecer alguma coisa Como por exemplo Can I have some coffee? Can I have some sugar? Please Não esqueçam de ser educadinhos Já Any Na sua forma afirmativa Pode se referir a palavra Para qualquer Por exemplo Saca só Baseado em fatiais Now that I have some free time I can watch any movie I want Agora que eu tenho um tempinho livre Eu posso assistir qualquer filme que eu quiser Ok Não é baseado em fatiais Porque o que? É mentira It's a lie Talvez em janeiro Não sei Veremos Enfim Enfim Voltando aqui rapidamente Quando nós utilizamos a palavra Any Na sua forma Negativa Para frases negativas Eu posso estar me referindo A nenhum Ou nenhuma Como por exemplo Saquem só O seguinte Como por exemplo Saquem só O seguinte Exemplo I didn't have any chance To say goodbye I didn't have any chance To say goodbye Eu não tive nenhuma chance De dizer adeus Nossa Que dramática Deu uma carga dramática A esse vídeo Né Bom Enfim Eu também posso estar utilizando N na sua forma Interrogativa Saquem só Do you have any simple recipe For omelette? Eu não sei quantas receitas Para omelette Que existem Mas Não sei Deve existir Muitas Sabe o que eu percebi Que eu já ia acabar Esse vídeo Sem pedir Nenhum Homework Eu sei que vocês Estavam sentindo falta Então já ia reclamar Não é mesmo? Não vou Desacostumar Vocês Então vai lá Homework No caso Que vocês Comentarão Aqui nesse vídeo Vou pedir Para que vocês Me digam Tell me Six things That are there In your neighborhood Escrevam aí Seis coisas Que existem Na sua Na sua vizinhança E na região Na qual vocês moram Por exemplo Por exemplo In my neighborhood There are many Crimes Não me que nem In my neighborhood There are many Churches And Ironically There are many Bars Too Na minha vizinhança Existem bastante Igrejas E ironicamente Existem bastante Bares também Tá Mas o exercício Não é tão simples Assim Vocês terão Que utilizar Tudo que a gente Praticou hoje Ou seja O Any O Some Many Much Também Se for Possível Né Deem aí Uma Uma Alternada Entre o positivo E o negativo Só pra Né A gente Usar Diferentes Maneiras Mas enfim É isso Gente Então tá Até mais See you later Bye bye Bye